Música Bom, não tenho dúvida que vão ser quatro anos desafiadores, afinal de contas a gente está num processo de reconstrução do Brasil diante de um governo que destruiu toda a possibilidade de acesso à saúde, à educação, à ciência e tecnologia. Então eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro também é a expressão da possibilidade de reconstrução do nosso Brasil e eu estou animada para isso porque acho que o governo Lula tem um carinho especial com o Rio de Janeiro e assim deve fazê-lo agora em especial quando a gente tem no Rio de Janeiro 3 milhões de pessoas passando fome. Então todo o processo de assistência social, de construção da dignidade humana tem que estar gerado para o Rio de Janeiro também. Música